E outra noite tão fria Mas o sono não vem Você aí tão sozinho Triste, chorando Precisando de alguém Mas existe um Deus que te vê Ele não esqueceu de você Não precisa ficar mais assim Suas lágrimas vão ter um fim E quando a noite passar Não vai mais chorar Não vai mais chorar E essa solidão Vai acabar Vai acabar E quando a noite passar Não vai mais chorar Não vai mais chorar E essa solidão Vai acabar Vai acabar E uma linda história Deus começa a escrever E um sorriso vai voltar Você vai ver Mas existe um Deus que te vê Ele não esqueceu de você Não precisa ficar mais assim Suas lágrimas vão ter um fim E quando a noite passar Não vai mais chorar Não vai mais chorar Vai acabar E essa solidão Vai acabar Vai acabar Vai acabar E quando a noite passar Não vai mais chorar Não vai mais chorar Não vai mais chorar E uma linda história E uma linda história Deus começa a escrever E um sorriso vai voltar Você vai ver E uma linda história Deus começa a escrever Começa a escrever Começa a escrever E o sorriso vai voltar Você vai ver O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem amanhecer Vem amanhecer Vem amanhecer Vem amanhecer Vem amanhecer